E aí pessoal, Drops surpresa, vambora colocar esse Viper pra voar. Coloca o fone de ouvido que vai valer a pena, hein. Ó o ronco do monstro. Eita, prela. Segura, segura. Vamos que vamos, menino. Não bate, não bate, não bate. Pensa no choco maluco, velho. Eita, prela. Vai, só acelera. Vai, vai, vai. Segura, segura. Eita, eita, eita. Corre, 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 corre. Ó o porchão, ó o porchão. Eita, prela. Não consegui pegar o quarto caminhão. Mas ganhou um litro. Ah, valeu a pena, hein. Valeu não. Zuma. Valeu nada a pena, não. Uh! Se controla. Segura o coração. Segura o coração. Eita! Vai, mete o louco e vai, tiozão. Põe o fone aí, pessoal. Vai valer a pena. Ó o ronco do... Ah, perdi de novo. Ah, esse litro aqui, pra mim, eu quero é pegar o quarto caminhão. Sigo que eu já tô longe pra caramba dos caras. Vambora, mano. Uh! Frita, Nintendão! Frita, menino! É ultra caramba! Segura nos peitos. Tem até fogos de artifício em comemoração. Troca a coisinha, troca a coisinha. Deixa eu apertar, deixa eu apertar. Bora, tubarão. Vai, já sai metendo louco, mano. Vai, 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 vai. Uh, não bate não, caramba. Já tá batendo é muito. É pingol doido aqui. Isso aqui é arcade, mano. Aqui não tem compromisso nenhum com simulação, não. É arcade total. Realismo zero. Eita preula, eita preula. Calma. Entra devagar. Ui, gente. Entra devagar, gente. Quem entendeu, entender. Entendedores entenderão. Uh! Tá preula. Eita, eita. Eita preula. Vou cortar, vou cortar. Vou cortar. Eixi, tô no inverno. Ó os Hummers, ó. Ó os Hummers. Cato vocês, hein. Ó, ó. Uh! Mas o meu enemies aqui, ó. Eita, ó o monstro, ó. Tá preula. Isso, decimitro de bombeira. Perdi o quarto caminho. Não acredito. Como é que eu ganho desse jeito? Uh! Eita! Escorrega, vai, pão. Ó o parxão, parxão. Tem só mais um. Você e mais um. Safado, cortou o caminho. Por isso que eu não tô conseguindo te pegar, seu liso. Peraí, mano. Ele tá cortando o caminho, esse liso. Uh! Uh! Esse Drops pegou vocês de surpresa, hein? É, menino. Vai, turbinim, vai. Ê, meia-quatro. Bora, ultra. Frita, menino. Ó. Vige, vai vendo. Frio, freio, freio, freio. Até o... Ah, não, mano. Até os Wranglerzinhos, cara. Bora, que é nóis. Vamos ficar vermelhão agora? Monstro! Ixi, mano. Essa pista é escura pra caramba, hein? Não sei nem se a câmera vai conseguir pegar essa pista, hein? Ah, não. Vai sim, vai sim. Uh! Vai igual doido. Só vai. Ó, ó, ó. Uh! 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 Ah, caramba! Eita! Eita, 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 eita! Uh! Eita, cremosidades! Ó, segura! Uh! Já sai cacetando o Porsche. Catenito, catenito. Vambora. Pô, 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 pô. Uh! Por isso que eu gosto desse jogo, cara. Esse jogo é muito louco, velho. Isso é tudo maluco aqui, cara. Eita, 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 velho. Vem e vai. Velho, os caras estão na minha frente. Eu tenho que catar, velho. Peraí que eu vou catar aqui. Vai ser pulando, ó. Só, olha, eu tenho um nitro e vou usar, ó. Agora, ó. Puta merda! Vai, 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 vai. Ah, já são as Ferraris. Eita, prela. Já estou na metade do jogo. Come poeira, Ferrari. São as F40 já, velho. Está doido? Ó, corta caminho, corta caminho. Maravilha. Ai, que raiva. Eu não tenho nitro. Elas vão me catar. Ai, bati. Não, já era. Nossa, passou igual uma flecha. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eu vou perder feliz. Ou não. Será que eu consigo pegar pelo menos uma? Uma. Só uma já está valendo. Só uma. Peguei as duas. Meu Deus do céu, mano. Putz, grila.